E eu quero também aproveitar e pegar a manchete que o Hélio Cirimarco, lá da Sociedade Nacional da Agricultura, nos mandou. Segundo a CNA, a incidência de queimadas no Brasil diminuiu 25% em dois anos. O Macron cuida das suas queimadas aí. Agora, vamos só falar de preços, dessa tendência, por causa das altas taxas de juros nos Estados Unidos. Vamos chamar o especialista em commodities, Maurício Bellinello. No ar, da Vida Luz, mercado de commodities, em frente. Muito bem, Maurício Bellinello, seja muito bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, João, boa tarde a todos. Muito bem, Maurício, vamos dar uma olhada nos preços nesse instante, porque eu estou meio impressionado com a velocidade com que o preço da soja subiu e ontem caiu como pedra, agora continua caindo. Vamos ver, Davi, no ar para a gente, por favor. Eu perdi aqui as minhas referências. Davi, se eu estiver meio perdido aqui, você me ajuda aí, que eu estou sem a imagem. Mas está bom, a soja está agora com 1,38 de perda, 14,58 no novembro, o milho, 6,84, o trigo, 8,72, o café, 214, perdendo 2,72%, 214,00, o açúcar, 18,29, o algodão, 102,00, o petróleo, 89,92, alta de quase 3% do petróleo, hein, Maurício? E o ouro perde 0,33 a 1.711, Maurício? Então, João, a soja, na verdade, ela está fazendo agora o que eu acho que é um movimento técnico mesmo, tá? Porque ela subiu basicamente 10% em três dias, né? É um movimento muito forte no bucho, então é normal, depois de uma queda tão, se eu for, numa alta tão íngreme, é normal que depois ela dê uma leve realizada nos preços. Então, ainda é muito cedo para dizer se esse preço dos 15 dólares ali vai, de fato, ser estabelecido como um novo patamar ou não, né? O que eu sei é que a gente já está cercando operações de defesa de preços, João, visando a safra 23. Então, você começou a fazer put, é isso? Nós estamos cercando essas operações, porque como subiu muito rápido, a volatilidade nos últimos três dias subiu muito, né? Então, a operação está um pouco cara ainda, estou esperando só essa volatilidade dar uma acalmada, provavelmente só aconteça entre sexta-feira e segunda-feira, vamos ver. Mas, de novo, essa faixa dos 15 dólares, que é uma faixa que no contrato março, que é o contrato brasileiro, é basicamente a máxima da cotação de sempre, né? A máxima da máxima é 15,60. Então, 15 dólares é, sim, um preço bastante favorável. Por enquanto, se se estabelecer como um horizonte, de fato forte, que tem dificuldade de romper, João, esse é um bom ponto que a gente certamente vai levar muito a sério para montar umas puts, umas travas de baixa aqui, viu? O professor Maurício sempre explica que dentro da porteira você tem três formações de preço, três formações para saber o preço da soja, por exemplo. O preço de Chicago, o dólar, que nós vamos falar já já, e o basis, que é os prêmios, por exemplo, no porto, os prêmios do seu comprador, né? Mais o frete, tudo isso você fica sabendo, fazendo anotações, estudando e tal. Aí você tem o preço dentro da porteira, o seu preço. E, inclusive, lembrando que no Notícias Agrícolas tem ali, calcule o seu preço, você põe ali na hora. É uma calculadora à sua disposição. Agora, fora disso, fora da porteira, como é que você se posiciona no mercado de opções, por exemplo, através das corretoras americanas, que é o jeito mais barato e simples de fazer. Você tem que saber alguns fatores fundamentais. Por exemplo, isso que o Maurício falou agora. Volatilidade. Volatilidade significa quando está muito volátil, que pega fogo, é porque tem muita gente querendo pegar. Aí fica caro, oferta e demanda. Fora os outros componentes que se quer a oferta e demanda também, dos compradores, como é que está o número de contratos, etc. Tem que fazer o curso, tem que estudar. Mas a volatilidade, professor, é um indicativo de que quando o preço está muito caro, não dá para pegar, porque só a margem diminui. Exato. Nesse momento é isso. O mercado se chacoalhou muito em três dias. 10% em três dias é muita coisa. O contrato Março Brasil, por exemplo, foi de R$3,80 para R$15,10. Isso é muita coisa. Então, é isso. O que agora a gente aguarda, porque, de novo, paciência é uma virtude nesse mercado, é o que o mercado vai sinalizar agora. Esses R$15 é um novo patamar, é um patamar transitório, vai fazer novas máximas, a gente vai descobrir agora. Mas tão breve seja estabelecido um horizonte de preços, como eu gosto de lembrar, eu não gosto de preço, eu gosto de dinheiro, e meus clientes também. Então, dinheiro é bom aonde? Dentro do bolso. E se o preço for estabelecido como esse, um preço padrão, eu não vou deixar meus clientes sofrerem caso esse preço mude para baixo, né, João? Então, e outra coisa, olha, que bem lembrado, é bom lembrar o que o professor explica. A gente não está dizendo para você vender ou comprar nada no físico. Faça o jeito que você faz, sempre fez, vai vender na sua corretora, faça igualzinho. Na época certa, você faz as suas vendas. Agora, o que a gente quer é que quando você vê o preço bom passando pela sua frente, aí no nosso programa, você tenha o direito de pegar esse preço. Por que adianta você ficar vendo ou que preço bom, mas não pega? Pega num contrato, num papel, num contrato que você firma com uma corretora. Você adquire o direito de vender naquele preço. Que maravilha, né, Maurício? Já teve 17,10. Chegou a 200 e tanto, né? Aí o pessoal fala, ah, não, agora vai 17,10. Para quem travou bem travado mesmo, conseguiu 210 na saca, João. 210. Não, naquela época, você podia ter pego no papel, né? Pum, 210, deixa cair agora, ou deixa até subir. Se subir, você perde o prêmio, sim. Mas que bom, porque o preço subiu, né, no físico. Agora, se cair, tchum, você vendeu. É o direito de vender naquele preço que você pegou. Simples assim, né, professor? Exatamente, João. Não se trata de ter certeza. Certeza você deixa para os outros. O cara que tem certeza que vai nos 17, certeza que vai chover, certeza que vai fazer sol. Eu não tenho esse tipo de certeza. Eu tenho a única certeza da minha vida, é que dinheiro bom é dinheiro no bolso, né? É importante que você mantenha o máximo que você puder ao longo do tempo. E as estratégias de defesa vêm em linha com isso, né? Tendo em vista, por exemplo, que a gente comentou há semanas atrás, sobre o trigo, né, que eu falei que a gente estava em operações a favor da alta, está ali segurando lindamente na faixa dos 8 dólares, né? E agora, inclusive, já acelerando mais forte para a alta hoje, né? Ou seja, olha isso. Passa o tempo, passa o tempo voa, né? E as operações seguem andando, porque no final das contas a obrigação do agricultor não é se preocupar com o mercado, é a preocupação para produzir o máximo que ele puder no melhor preço possível. Faça isso 20 anos, né, João? Obrigado.